O Vale do Aço tem mais de 3.600 microempreendedores individuais. Existem aqueles profissionais que, para vencer, vão de porta em porta, os que têm a internet como aliada, mas na região, os cabeleireiros estão dominando o mercado. Há três anos, Bruna decidiu empreender. Escolheu a profissão com a qual se identificou ainda na adolescência. E para ajudar com o início do negócio, a cabeleireira optou em abrir o salão de beleza como microempreendedora individual, com impostos bem abaixo aos aplicados a outras categorias de empresas. Então, já fazem cerca de três a quatro anos que eu decidi o que eu faço hoje, que é ser cabeleireira, ser maquiadora, trabalhar nessa área da beleza que eu tanto amo. E por que você optou pela categoria MEI? Facilidades, principalmente, para mim, a questão do auxílio maternidade, a questão de ter flexibilidade, inclusive no pagamento. O pagamento, eu achei mais tranquilo, mais reduzido, entre outras situações também. Uma pesquisa feita pelo Instituto Federal de Minas Gerais apontou que a profissão que mais gera números de microempreendedores individuais é a de cabeleireiro. No total, há 3.600 formalizações desta atividade no Vale do Aço. O maior número de MEIs cabeleireiros é do município de Ipatinga, com 1.911. O restante dos municípios apresenta uma quantidade menor. Coronel Fabriciano tem 905, Timóteo 617 e Santana do Paraíso 248 inscrições ativas. A atividade que mais cresceu na região foi a atividade dos cabeleireiros, né? Foi a abertura de salões de beleza. Os microempreendedores individuais são, em sua maioria, homens, mas no caso dessa atividade, dos cabeleireiros, a gente tem a predominância de mulheres. Os microempreendedores individuais são trabalhadores por conta própria que têm status de pessoa jurídica. Eles podem emitir nota fiscal, fechar contratos com empresas, fechar contratos com o setor público. Em muitos casos, são um impulso para a criação de uma micro e pequena empresa. Eles também têm a possibilidade de assinar carteira, uma carteira assinada. A pesquisa apontou ainda outra realidade. Os vendedores de porta em porta e os ambulantes aparecem em segundo lugar no ranking das profissões que mais crescem na modalidade MEI. Atrás deles, estão as pessoas que trabalham com a internet e as redes sociais. O importante, em todos os casos, é que o poder público, as prefeituras, o governo estadual, tenham um olhar diferenciado para essas atividades. Entendam que essas atividades são muito importantes para a geração de renda e para a dinamização da economia dos municípios do Vale do Aço. É uma atividade que ajuda a fazer dinheiro circular. É uma atividade que gera arrecadação tributária. Então, traz uma série de benefícios para os municípios da região.